Gente, e olha só, tome sempre muito cuidado com aparelhos eletrônicos. Um jovem, ele ficou ferido depois que o seu celular explodiu na noite deste domingo. Olha como é que ficou isso aí. Aconteceu foi aqui em Samambaia. Ele teve queimaduras aí de primeiro grau no rosto. Segundo os bombeiros aí, o aparelho estava carregando na tomada quando explodiu. O rapaz de 18 anos de idade, ele foi atendido, estava consciente e estável no momento em que foi levado lá ao Hospital Regional de Itaguatina. A gente fala, tá aí, ó. Esse ele não estava nem usando. Segundo informações que a gente tem, o aparelho estava lá na tomada. Tem gente que costuma usar aí o aparelho na tomada, então aí, bastante cuidado. Redobre o cuidado pra você que está usando o seu aparelho com carregador conectado à tomada, tá certo? Graças a Deus, esse menino aí está vivindo a seu pra contar a história pra gente. Vambora!